As configurações das lutas iniciais da grande guerra do país Deu ano, começaram e inesperadamente não é nada do que os fãs esperavam Afinal, isto é One Piece Sandy realmente vai encarar King Aquele que aparenta ser o mais forte após Kaido Ou tem algo mais poderoso entre a fera e a calamidade E quanto aos Sulongs, o que é esta forma? Afinal, qual o seu segredo e seus níveis de poder? Seriam eles a origem das frutas? Zoan quer saber todos estes mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês como vocês Então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que capítulo meus amigos, apesar de curto Muito bom, cheio de segredos, mistérios Desenvolvimentos e coisas interessantes Principalmente na parte dos Sulongs Sandy vs King, Big Mom Muita coisa, assiste até o final Que eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com as informações desse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para inscrever Esquitando Galáctico, deixa um like para dar uma fortalecida E agora com vocês, o capítulo 988 Deu peace Bom, acho que tem que começar falando um pouco que todas as páginas Desde que a grande guerra começou Estão repletas de painéis incríveis E verdadeiras obras de arte Do cenário de Onigashima A bela forma dracônica de Kaido Sendo atingida pelos ventos gélidos Aos minks em sua forma Sulong Oda vem atingindo aquela segunda idade de ouro Bom, na capa temos Pound Que está nadando em direção ao navio The Bad Enquanto os fuzileiros navais disparam seus canhões Em sua direção Adorei ver o pequeno Paz Feliz em ver o Pound Ele parece realmente o único Que viu algo de familiar no pobre do Pound Se Oda ainda não terminou esta história de capa É possivelmente porque ela vai nos mostrar Algo importante até o seu fim O capítulo abre com o Kaido Que está prestes a lutar contra os minks Mas eis que Jack e alguns de seus subordinados Chegam ao telhado do castelo de Onigashima Para ajudar o seu mestre Um dos numbers está com eles Ele é o número 7 Nagi E dos monsters Esse aqui é o que mais adotou um visual parecido com o ogro Temos uma ligação muito interessante Porque lá em Zou Durante uma conversa entre Inuarashi Nekumamushi e o grupo Eles dizem que tinham uma carta na manga Na próxima vez que se encontrassem com o Jack E é muito legal ver o Oda Ligando esses pequenos detalhes Inuarashi e Inakumamushi Estavam prestes a se vingar de Jack Mas seus subordinados Tanto os guardiões quanto os mosqueteiros Disseram que eles que deveriam se concentrar em Jack Enquanto eles cuidavam de Kaido Ele e os outros minks vão lidar com o Jack E os piratas das feras E então todos esses minks se transformam na forma Sulong O único problema que eu vejo nessa cena É que foi um quadro muito rápido nas transformações A gente queria obviamente ver um pouco mais Destaque para a transformação de Xixilion, Giovanni, Concelote Blackback e Road Eu curti muito a forma do Concelote Porque ficou parecido a besta das trevas Mas bom, o Jack não ficou muito preocupado Porque sabia que essa forma durava pouco E eu não acho que ele deve estar tão confiante assim Considerando Sulongs Alguns acreditam nas teorias que os minks São uma das fontes primordiais para a criação das oans Não que eles sejam a origem Pois nem todos os animais se enquadram como sendo para a raça mink A maioria dos membros desta raça são de animais mamíferos O que pode ter sido usado Talvez foi um fragmento deles O que permitiu os usuários das oans terem transformações Tudo isso devido a sua forma Sulong Que significa literalmente leão da lua Esta forma aprimorada que o mink assume Ao olhar diretamente para a lua cheia Libera seus extintos animais primordiais E o grande fato curioso aqui É que esta é considerada a verdadeira forma da tribo mink E essa verdadeira forma talvez hoje é contida Por termos apenas uma lua Pense no que aconteceria em um planeta Em que você tinha pelo menos 6 luas orbitando nele Curiosamente temos na lua os piratas espaciais Que são bem parecidos com os minks E olha que legal Eles são considerados a primeira raça extraterrestre Do mundo de One Piece Tanto que o Jory Roger dos piratas espaciais Tem um crânio mais alongado Muito parecido com o do xenomorfo Lá dos filmes de Alia Mas ainda falando da forma Sulong Durante a transformação O cabelo do mink cresce exponencialmente E fica de todo branco Além disso o seu corpo se torna Significativamente maior Eles também emitem uma carga elétrica Durante a transformação Junto com suas aparências alteradas Sua força e velocidade são amplamente aumentadas Assim como a força do seu eletro Enquanto antes um ataque casual Podia simplesmente inibir os oponentes com paralisia Depois da transformação Sulong É facilmente capaz de nocautear vários oponentes Esta forma é tão forte Que uma única transformação de um mink causou pânico Entre os membros dos piratas da Big Mom A forma Sulong é praticamente algo parecido Com o que já vimos no despertar das oans E talvez esses traços genéticos do fator linhagem dos minks Foi usada na criação das oans originais Permitindo que qualquer animal contido na fruta Potencialmente virasse um paralelo dos sulongs Quando desperto Muito legal O que você acha? Teorize Bom, de volta ao salão dentro de Origashima Eu gosto de King e Queen interagindo Porque eles me lembram bastante o Sanji e o Zoro discutindo E isso é algo bom Shinobu tenta libertar Momonosuke Mas King anota e joga Shinobu pela parede No entanto, naquele momento As correntes de Momonosuke são quebradas Então nosso jovem Momo voa misteriosamente para longe King para Momonosuke no ar e descobrimos que foi Sanji quem salvou Momo usando o seu traje Sanji elogia Momonosuke por sua coragem e o arremessa para Shinobu King se transforma em Peter Anodon e bate na parede junto com Sanji Primeiro de tudo, notem o quão durão King parece nesses quadros Mas nada tira o brilho de Shinobu amadurecendo as correntes Especialmente levando uma pancada e tanto de King E ainda tendo energia o suficiente para proteger Momonosuke depois Eu confesso que me emocionei bastante como Sanji elogiou Momonosuke por revelar seu nome naquele momento É massa porque o Sanji não tem orgulho do seu nome familiar E foi um dos poucos que foi gentil e mesmo atencioso com Momonosuke Salvá-lo teria sido suficiente, mas elogiar a bravura de Momo o coloca em outro patamar Ainda deve ter algo por trás de Sanji ter desaparecido para procurar as cortesãs E não nos mostrar nada porque ele fez uma cara bem estranha Talvez apenas seu duelo interior para usar o traje foi por conta daquela cena Mas creio que ele já superou isso Enfim, uma coisa que pegou todo mundo de surpresa sem dúvidas Foi a faísca das lutas começarem entre nosso cozinheiro e King Estou animado para que Sanji lute com alguém tão forte quanto King Mas na verdade estou preocupado que Oda vá usar Sanji para nos mostrar o quão forte King realmente é Temos que lembrar que King é o primeiro comandante Yonky E o mais forte depois do Kaido dentro dos Piratas das Feras Mas talvez muitas coisas aconteçam e essa luta não se estenda por muito tempo Marco e possivelmente Perospero que está com ódio de King ter derrubado o seu navio E tem negócios pendentes com ele vão aparecer então acho que vamos para esse caminho Mesmo assim o traje de ataque teria chances contra King? Eu creio que sim, Sanji foi atingido em cheio por Peijo antes e sentiu apenas um leve formigamento Ainda não vimos nem mesmo Sanji usar o Diablo Jumbo em seu traje de ataque Então espero que tenhamos um pouco mais de Sanji mostrando esse poder Mas creio que Marco e Peros vão entrar em ação Por curiosidade a torre que o King arremessou o Sanji é ao lado daquela torre que o Zoro cortou Quando procurava pelo Luffy Muito legal ver esses pequenos detalhes sendo interligados Também me pergunta agora nesse ponto onde Robin e Jinbe estão Agora que o Morosuke foi libertado Eu creio que tanto Jinbe quanto Robin vão explorar o castelo de Onigashima E encontrar o Road Poneglyph Bom Luffy quer lutar contra Kaido no telhado Mas eis que Big Mom bloqueia seu caminho Big Mom usa o ataque Eubaf, Noyari e Koko Luffy consegue se esquivar Mas o ataque devastador penetra as paredes do castelo de Onigashima E vai em direção ao mar Esse golpe galera é muito insano Porque o Koko de Big Mom é muito semelhante ao poder que Dory e Brog Usaram combinados Chamado Hakoku Um golpe dito por ser algo imparável E que cortará qualquer coisa em seu caminho Até mesmo o próprio oceano Big Mom usa isso praticamente sozinho e sem qualquer esforço Bom Luffy diz a Yamato para cuidar de Momo no Suki E é engraçado inicialmente ver Yamato dizendo que Momo é seu filho Mas a fixação de Yamato em Oden pode ser talvez uma mistura de admiração e ressentimento paterno Chegar ao ponto de dizer que Momo no Suki é seu filho é talvez um pouco preocupante E sugere questões mais profundas nesse personagem Bom outro ponto legal aqui é os samurais chocados ao verem o poder de Big Mom E se perguntam como eles conseguirão lutar agora que há dois inimigos no mesmo nível de Kaido Olha que legal essa é a primeira vez que vemos um nível de força oficialmente comparado nas páginas do mangá E também mostra como Big Mom se manteve fora de Ono desde sempre Big Mom convoca Zeus de volta para ajudar Mas eis que a gata ladra age mais uma vez tentando resgatar nosso Zeus 2D Que inicialmente não quer ir mas ele não pode recusar o chamado da Mama Eis que surge o cavaleiro de metal, o motoqueiro da liberdade e o rei das almas Em tantos momentos épicos nesse curto capítulo temos que destacar elogios aqui para o nosso Soul King Que divide Zeus em dois mais uma vez Mesmo os usuários de Haki Forte provavelmente teriam dificuldade para cortar a alma de Big Mom Mas Brook tem a capacidade perfeita para combater a Mama Esta cena é interessante porque a rejeição de Zeus por parte de Nami parece ser mais baseada no medo E não em alguma condição ligada ao fato de que ele tem uma alma da Big Mom O que Yoda parece estar apontando aqui é que Zeus tem livre arbítrio Como visto quando Big Mom o chamou mas ele continuou nos braços da Nami em primeiro momento E se ele conseguir talvez superar seu medo de Big Mom escolhendo Nami de boa vontade Ele finalmente se tornará livre para segui-la e livre para viver sua própria vida É uma variação do confronto que vimos de Jinbe com Big Mom Quando ele destemidamente deixou sua tripulação e escolheu ficar com Luffy Big Mom governa sua família e subordinados usando o medo Superar o medo significa liberdade Pois sem esse sentimento a Soru Soru no Mi é inútil E agora graças ao corte de Soul King temos dois Zeus Quem sabe Nami e Big Mom agora tem um Zeus para cada uma delas Ou no fim das contas Zeus vença seu medo e não possa ser desfeito pela Big Mom Acho que isto soluciona o mistério de como Zeus vai ficar com Nami no final do arco do ano E temos a grande cena do motoqueiro da liberdade batendo com a moto na cara da Big Mom Eu adorei o Frank chavecador Nossa atropelei algo mas não importa contanto que não seja uma flor Imagina o Frank no Tik Tok olha só Mas olha que interessante galera Quantos personagens já derrubaram um imperador mesmo que por um segundo Jinbe, Luffy, Queen e agora Frank Certamente isto será lembrado na sua recompensa Frank precisa de uma luta contra um oponente grande Para nos mostrar o Super Frank Shogun versão atualizada Deu ano Eu achei esse capítulo emocionante Porque me lembrei do início das lutas lá do arco de Eneslobe Que é o meu arco favorito Onde o Oda enganou todos os leitores sobre quem ia lutar contra quem Eu ainda quero sim ver uma luta entre Luffy e Big Mom Um acerto de contas porque isso também vai nos mostrar diretamente O quanto Luffy ficou mais forte desde Holy Cake Eu quero ver Zoro e Sandy se unirem também Mas com tantos personagens nomeados É impossível classificar as lutas atualmente Tudo que vimos nesse capítulo pode mudar em um estalar de dedos no próximo Fico curioso se Big Mom vai acabar perdendo a sua memória novamente É uma cena que deixa em aberto e sabemos que Big Mom vem tendo aí os problemas de memória Sempre que é atingida na sua cabeça Caso ela perca a memória novamente O caos vai ser instalado porque ela automaticamente vai se lembrar de Chopper E vai querer ajudar ainda mais se for oferecido comida para ela O que vocês acham? O Big Mom vai perder a memória nesse ponto ou não? Galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo O que vocês acham também do Sulonges Talvez sendo o material original para a criação das Oans Uma teoria interessante né Espero que você tenha se divertido nesse vídeo Se você gostou dele deixa um like para eu saber Fiquem ligados até os próximos vídeos Valeu por assistirem e fui!